Item 22, processo 48.500.934.2013.60. Recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do AI-386-TN-2020-2010, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou multa por violação dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC de frequência equivalente por interrupção por unidade consumidora, FEC, referentes ao ano de 2009. Diretor Lator, doutor André Peptone. Mediante o alto de infração 386, lavrado em 26 de junho de 2012, a Arcesp aplicou à Companhia Nacional de Energia Elétrica multa no valor de R$ 27.570, correspondente a 0,017% do seu faturamento, no período de abril de 2011 a março de 2012. A penalidade foi aplicada devido à transgressão dos limites mensais e anuais dos indicadores de continuidade, o DEC e o FEC, em três conjuntos de um universo de nove de sua área de concessão no ano de 2009. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 1 da meia 3, constituindo uma multa do Grupo 3. Inconformada, A Companhia Nacional protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, o qual foi mantido pela diretoria da Arcesp em juízo e a consideração. De modo a atender ao procedimento determinado por essa diretoria colegiada, a Arcesp remeteu os autos do processo para apreciação superior dessa agência. Em 25 de fevereiro de 2013, foi sorteado o relator do processo. E a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, pela nota técnica 118 de 2013, apresentou análise técnica e também a Procuradoria da ANEL foi instada a se manifestar e apresentou sua análise jurídica pelo parecer 363 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Aqui se trata de um recurso contra a multa aplicada por violação de índice de DECFEC. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 363 de 2013. Aqui no recurso, a concessionária alega que os descumprimentos decorreram de situações atípicas, de aspecto ambiental, chuvas, daquelas que não foram caracterizadas como o dia crítico. E também sustenta que deveriam ser excluídos os desligamentos programados. A Procuradoria afastou esses dois argumentos, entendendo que esses elementos já compõem o horizonte da meta do DECFEC. Portanto, questões como melhorias e manutenção do sistema de distribuição já são consideradas. Então, por isso, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso é tempestivo, então passa a análise do mérito. Trata-se do exame do recurso interposto pela Nacional contra o alto de fração 386, lavrado pela SESP, que imputou multa pela transgressão dos limites mensais e anuais dos indicadores de DECFEC, em três conjuntos e universo de nove, no ano de 2009. A recorrente alegou que deveriam ser levados em consideração expurgos de interrupções decorrentes de condições atmosféricas atípicas e por desligamento programados. Ocorre que as causas excepcionais a serem consideradas no cálculo dos índices de continuidade, de forma a justificar e a expurgar a interrupção, são aquelas previstas nos artigos 7º e 22 da Resolução 24 de 2000, que foi atualizada pela Resolução 117 de 2005 e pela 345 de 2008, e como é observado pela Procuradoria no parecer 363 de 2013, não comportam interpretação extensiva. Correto, portanto, o comportamento da Agência Estadual, ratificado pela Superintendência de Fiscalização da ANEL, ao não admitir o expurgo do desligamento decorrente de eventos climáticos não caracterizados como diacrítico, e de desligamentos programados para atividade de manutenção e melhoria no sistema de distribuição, haja vista que a ocorrência de tais eventos já foi considerada por ocasião do estabelecimento das próprias métodos indicadores de DECFEC. Com efeito, apenas os eventos climáticos caracterizadores de dia crítico ou de situações de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente podem e devem ser considerados na apuração dos indicadores, pois tais eventos não podem ser e, portanto, não foram antevistos no momento da definição das metas. Já eventos climáticos de outras naturezas ocorrem cotidianamente e, assim, constavam ou deviam constar os históricos considerados na metodologia de fixação da meta. O que se fala é que, ao se estabelecer a meta, esses eventos já foram considerados para o seu estabelecimento. Acresce-se que a concessionária tem compromisso com o atendimento ao crescimento da demanda, a expensão das redes e a melhoria contínua da qualidade dos serviços, estando interrupções programadas previstas na metodologia que estabelece as metas dos indicadores de continuidade, não sendo este o motivo causador da violação. Dessa maneira, as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no alto de infração e, a propósito, a dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor correspondente a 0,17% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém do limite 1%, e destaca-se que, conforme observou a SFE, por meio da nota técnica 118, a dosimetria adotada pela SESP está aderente aos procedimentos praticados pela ANEL. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.000.934.2013, dígito 60, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional e no mérito negal e provimento para manter a multa de R$ 27.570,09, valor esse que deve ser pago de acordo com a legislação vigente. E aqui, senhores diretores, trata-se de uma concessionária que está sob intervenção. Então, eu tenho que acrescentar aqui no dispositivo aquela redação de suspensão da exigibilidade da multa durante o período da intervenção. em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a desigualdade decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, no mérito negal e provimento, para manter a multa no valor de R$ 27.570,00. Nesse caso, podendo a multa ficar suspensa, a sua exigibilidade desde que a empresa apresente uma desistência lá do direito à prescrição, tem um termo apropriado lá que o diretor vai incluir no processo. Próximo item. Próximo item.